Estou preparando o AISV O joelho de porco defumado foi posto aqui para dar uma primeira fervida Água que vai tirar o excesso de gordura e de sódio Do processo da defumação e da cura Espuma em cima demonstra justamente esse processo Eu vou fazer isso por mais ou menos uns 5 minutos Vou desprezar essa água e reparar que está desprendendo bastante gordura A primeira água saiu bastante turva, bastante amarelada Então eu decidi dar uma segunda fervura Nessa fervura eu vou escorrer essa água Colocar uma água nova e cozinhar na pressão junto com Cebola roxa, folhas de louro, pimenta do reino em grão E sementes de mostarda Panela tampada Pegou a pressão Mais ou menos uns 30 minutos Corinho do bacon Cebolas fatiadas Sementes de mostarda amarela E o reforço Foi acrescentado a panela com a gordura do bacon O bacon Cebola fatiada Semente de mostarda E grãos de pimenta do reino Começando a fazer o chucrute Enquanto a cebola e o tempero reforço Eu vou dando uma pequena lavada do chucrute Cozimento na panela Também vou acrescentar a folha de louro As gotinhas de vinagre Aproveitando aquele caldo do cozimento do Eisbem Nós vamos colocar uma ou duas conchinhas Uma Duas conchas do caldo Está muito gostoso mesmo E aqui O Eisbem perfeitamente cozido Aí está o prato finalizado Com o Eisbem Dourado no forno Chucrute E uns tomatinhos fatiados E uns tomatinhos fatiados